Música Cara, chegamos, agora chegamos, a mim de quinta, o que que é de quinta pra você? Manda vídeo pra gente que a gente bota aqui com o Della Torre, mandando pra gente nossos vídeos. O que que acontece? Gustavo Lima, Gustavo Lima querido, quis invadir o circuito Barra Ondina. O circuito Barra Ondina, em Salvador, famosíssimo, é que nem a Sapucaí, ele quis invadir, invadir assim, cantando em trio elétrico. Você sabe quem predomina lá no circuito Barra Ondina? É Inves de São Galo, é chiclete com banana, vamos pular, ai, caiu tudo aqui, eu fui pular, estamos ao vivo. Você foi falar do chiclete com banana, você já foi ao trio elétrico? Já, eu não gosto não. Você é chicleteiro? Eu sou chicleteiro, mas eu não gosto do Carnaval da Bahia, que eu não gosto de correr atrás de ônibus, para, oi? Atrás de caminhão. Eu gosto de pular o Carnaval, mas não atrás de caminhão. Aqui que acontece, Gustavo Lima quis fazer lá, vendeu o abadá dele, ele foi com... Você sabe quanto custa um show do Gustavo Lima, JP? Quanto? Um show assim, casa fechada? Um milhão. Um milhão de reais? Então, ele tá com a bola toda, o Gustavo tá bem, Gustavo, não tô falando mal, nem nada disso, o cara tá vendendo muitos shows, um milhão, tá? Pra ele cantar umas duas horas, duas horas e meia. Mas ele quis fazer o circuito. Aí tem o abadá, o abadá é aquele que fica atrás do caminhão, onde fica entre as cordas, entendeu? Tem umas cordas ali. O abadá dele, ele quis cobrar dois mil reais. Oi? Dois mil reais, isso mesmo. Você pagaria? Não, ninguém pagou. Ah, é isso? Não, ninguém pagou. Calma, ninguém comprou. Comprou muito pouco, mas aí reduziram pra oitocentos reais. Nossa, de dois mil caiu pra oitocentos? Pra oitocentos reais. Aí o que aconteceu? Ele não vai fazer o circuito Barra Ondina. O Gustavo Lima não vai, ele cancelou. Aí, por que cancelou? Porque não vendeu? Aí vem aquela desculpa, JP. Não, a agenda tá cheia. Ah, tem outros compromissos. Tem outros compromissos. Sabe como é que é, né? Aquela saída rápida. Então, mas ele vai cantar em Salvador. Ele vai cantar em Salvador ali, ele é esperto. E nos camarotes. Os camarotes tem shows especiais. E ele vai fazer dois shows no circuito Barra Ondina, mas fechado. Não no circuito entre elétrico, é isso. Baixaria. Gente, não vá com a sede. Cada um no seu quadrado. Ai, o que você quer? Essa aqui cabe, hein, o amigo. Não, é porque você tá falando de Gustavo Lima, de Carnaval em Salvador. Dava pra usar essa aqui lá. Você quer me colocar, né? Com o Carnaval lá. A cueca antifurto. É isso. É a dica que... Você que ligou a televisão agora, ou parou aqui na gente, falou, ah, eu gosto desse careca. Eu gosto do Barbudo Bonito, que é o gato, meu JP. Ah, então, a dica. Carnaval começa amanhã, os blocos de rua. Você tá convencido a ser assaltado? Escuta, tem reportagem sobre isso. Antes, vamos falar das lutas, pode ser? E a gente já traz aqui... Gente, baixaria. Baixaria. Vamos mudar. Baixaria. O que que tá acontecendo? Então, agora os artistas precisam, precisam aparecer. E vai aparecer como? Bom, eu encontrei com o Nego do Borel. Eu adoro o Nego do Borel. Eu não tenho nada contra. Vamos ver primeiro o vídeo do Nego do Borel pra eu explicar a situação por quem tá na praia treinando boxe. Nego, tu vai pegar o início aqui ou não, seu doutor? Tem que pegar, tem que pegar. Quem vai ganhar? Pô, claro que é nós, né? Quem tá morrendo aí? Tá de um cinturão pro rico. Olha, tem que trazer esse cinturão e será que eu vou apostar em quem, cara? Em mim, porque eu sou seu amigo. Ó, foi o minha MC Gui, que é o Nego do Borel, junto com o Nego do Borel, vão lutar. Peraí, eles são cantores? Eles são lutadores? Cada um no seu quadrado, o que que eles são? Eles vão lutar, isso mesmo, num ringue, mas com... Olha os dois aí, ó. Olha os dois aí, ó. Olha aí. Cara a cara, frente a frente. Olha aí, cara a cara, ó. Como se fosse uma apresentação daqueles grandes lutadores, tipo o Mike Tyson, né? Lá em Los Angeles. Estão se encarando. Agora houve uma baixaria aí que o Nego do... Olha, olha o corpo do Nego do Borel. É, tá em dia. Gente, quem é que vocês acham que vão ganhar? O MC? Mas agora vem o de quinta, o de quinta pra mim. Eles são cantores. Eles querem agora aparecer lutando. Temos outros, temos outros. Celebridades, aquele sub-celebridades, que querem ganhar os seus 15 minutos de fama. Tipo, ex-Fazenda, ex-BBB. Meu amor, isso tudo quer aparecer. Tem o Bambam também, né? Tem, aí tem o tal do Bambam. Mas o Bambam foi com o Whindersson Nunes. E depois também... Com o Popó. Com o Popó, tudo bem. Aí o Popó é lutador, cara. O Popó é lutador. Mas quem é o Bambam? Oi? Ele quer os 15 minutos de fama? Aí quer lutar. O Popó é campeão mundial. O Popó. O Popó, eu tô falando do Bambam. Olha o Popó lá, o Whindersson Nunes. Mas o Whindersson Nunes não é lutador. Mas tá entrando nessa de lutar. Eu acho isso uma coisa de quinta, meu amor. Não é comediante? Não é... Como é que é? Ele enche todos os lugares que ele faz aquele show dele. Eu sou fã dele. Ele é maravilhoso. Eu gosto também dele. Mas agora essa luta é uma coisa de agressão, gente. Popó é tudo. E Popó ganha dinheiro com isso. Agora tem o Bambam. Tem aí o do Bambam também, o vídeo ou não? Sabe quem é o Bambam? Alguém lembra? Olha ele aí, você pediu, a gente coloca no ar. Opa! É isso. Se desentenderam, mas quiseram aparecer na hora. O Popó e o Bambam. É, o Bambam quis aparecer. Sabe os seus 15 minutos de fome que acabaram? Acabaram, meu amor. Agora, ex-BBB, ex-Fazenda, são mais do que 200, mais do que 300. Se o Bambam aparecer, se morrer, eu bati com o carro. Vamos trazer informação que tem bloco de rua começando aqui no Rio de Janeiro. Informação importante. Vamos chamar a reportagem. Sabe quem preparou a nossa reportagem? A nossa Priscila Chalian, a calcinha cueca. Olha a calcinha! Um top antifurto. Eu amei! Olhando assim, até parece uma calcinha qualquer. Mas a peça vai muito além de uma roupa íntima. A senhora já ouviu falar em calcinha antifurto? Não. 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 E você acha que essa seria uma boa medida aí no dia a dia para a mulherada? Ah, acharia sim. De várias cores e tamanhos, essas calcinhas chamadas de antifurto prometem trazer mais segurança para a mulherada. E quem garante é a dona Virgínia, que vende o item há pelo menos 10 anos. Serve tanto para botar um celular, para você botar um cartão, documento, alguma coisa assim para sair mais seguro. Tem gente que ainda não conhece esse item, mas aqui no Largo do Machado, na Zona Sul do Rio, A Barraca da Dona Virgínia faz sucesso. E não é só de calcinha antifurto que a gente está falando não, tá? Ela ainda tem outros itens para ajudar no dia a dia do Carioca. Além da calcinha, a dona Virgínia também vende cueca, porta dólar e uma espécie de pochete para usar por dentro da roupa. As peças íntimas são feitas por um fornecedor que passou a fabricar o material a pedido dela. E se nas festas de fim de ano as vendas foram um sucesso, a expectativa de dona Virgínia é de, no carnaval, vender ainda mais. Para curtir o carnaval, curtir, como curtir o final de ano, o réveillon, na tranquilidade. E eu espero arrebentar as minhas vendas. Ah, já revelou, Bessinha. Não era isso. Era para fechar aqui no rosto. Já revelou. É, aí você combinou tudo. Gente, ele está ao vivo, a gente combina tudo. E o cara erra. Mas errar é humano. Não, por favor. Aqui, dá o close no celular. Ah, Bessinha, ele falou o seguinte, ele está tão sexy, está tão sensual a mincada, que eu já vou direto nele. Vai aqui, faz um mistério, faz um mistério. Vem cá, Jota, fecha aqui, ó, no celular. Fecha aqui, fecha, 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 fecha. Vem fechando aqui, vem fechando. Aí, aí, assim. Vai lá. Aí. O celular é caro. Vai fazer o quê? Vai mostrar. Não, aí eu vou para o bloco de carnaval. Você tem medo? Você já foi assaltado? Muita gente já foi. Isso aqui agora é uma cobiça. Todo mundo quer o celular. Aí, como você vai pular o carnaval sem poder registrar? Que todo mundo agora tira foto, registra. É, não sei, é um horror. É uma loucura de celular. Aí, você faz o quê? Bota, vamos fingir que eu estou nu. Ele está de cueca. Estou de cueca. Uau. Agora, não sou eu que quero colocar. Ô, JP, enfia para mim o celular na minha cueca. Ah, mano. Ah, enfia, enfia, né? Eu mereço. Eu não mereço, gente, que o JP enfie o celular na minha cueca. Ah, por favor. Enfia. Devagar, hein? Devagar. Deixa eu ver aqui, peraí. Vamos. Não, não, fica aí. Não é à toa que você se cuida. Está com o corpão, hein? Ficou bonito. Hoje, meu ego. Olha lá, olha lá. E o pior, a gente está brincando aqui, está descontraindo, mas é uma dica boa para você. Hein, JP, eu quero curtir. A folia está cheia de bloco de rua. Pô, não é verdade? Eu tenho o péssimo costume de fazer isso aqui, ó. Eu também. Coloco aqui. E sua. É. Estraga. Estraga. E o cara, você está no bloco, o cara é mão leve. Ou quem coloca no bolso de trás, então, está ferrado. Sim. A cueca vai, ou a calcinha, ou o top, vai por dentro da roupa. Sim. Colocou aqui. Olha, olha. Olha, devagarzinho. Dá um close. Dá um close. Dá um close, ele enfiando o celular. Ai. A mim, cabe ou não cabe? Eita, nós. Aí, fecha. Aí, você fechou. Interceptível. Esconde a marca aí, ó. É, a marca. Mas tudo bem. Tem prazer. É a melhor dica. Olha, você está de cueca, você bota a sua roupa e o celular está aqui, trancado, olha, escondido aqui, ó. Deixa eu perguntar. Vai mostrando aí. Ó, é sensacional. É uma dica que você vai... É a melhor coisa. Porque isso aqui não vai aparecer. Esse volume não vai aparecer. Você vai estar com um sarong ou qualquer fantasia aqui em cima. Não aparece mesmo, é verdade. Tem uma calça em cima, não vai aparecer o volume. Se você que precisar do celular, você abre por dentro e faz sensacional. Eu adorei. Para as mulheres, ó. Qual o nome dela, da mulher? Como é que chama o Lucas Delatones? A mulher que está vendendo e o local. Diga lá enquanto a gente... Mostra aqui. Não estamos ganhando nada com isso. A gente só está divulgando uma boa dica para você pular. Enquanto você vai mostrar, deixa as imagens ali, ó. Cobre com as imagens. Olha aqui, ó. Porque o Lucas vai trazer agora. Isso é aquele top de mulher. Vou falar para você onde está o... O zíper. O zíper. O zíper é atrás. Aí, ó. Olha o zíper aqui atrás. E você bota o celular aqui. E bota até a aumenta do seu peitinho. Peitinho. Opa! E aqui, ó. Não precisa botar silicone. Você já bota? Para as mulheres, coloca aqui dentro. Está aqui a calcinha. A calcinha. Qual é o nome da moça que está vendendo e está fazendo o maior sucesso? Lucas, ao vivo. É a Virginia Gomes, comerciante. Ela fica ali na Rua do Catete, número 325. E aí, quem quiser comprar, é só chegar lá na Rua do Catete. Ela fica ali bem encostada no muro do Detran, JP. É. Então, fechado. Lembrando que tem os bloquinhos de rua. Vamos perguntar para a Júlia, né, que não perdia um bloquinho sequer. Qual é o bloco dela? Qual é o bloco favorito da Júlia Long? A perereca da vizinha está presa. Qual é o bloco? Fala lá, Júlia. Aí, um bloco que não pode ser perdido aqui no Rio de Janeiro. Diga lá. Virilha de minhoca. Como? Virilha de minhoca. Virilha de minhoca. Dá um outro bloco. Vai. Um outro bloco aqui no Rio de Janeiro. Vai. Eu largo o machado, mas não largo o copo. E qual é a música de carnaval que você mais gosta? Eu quero ver a cada vizinha. O Iguinho também vai. Nosso Igor Rodrigo. Sério? Quer saber qual é o bloco que ele vai? Imprensa que eu gosto. Ai. Ai, gente. É o bloco que o nosso Igor Rodrigo está comandando aqui no Brasil, gente. É muito bom trabalhar com... Olha. Vai de novo. Qual é o bloco? Imprensa que eu gosto. Ai. Eu effectivei dizer que o nosso Igor Rodrigo está comandinho para mim na sua inflação. Obrigado.